Vamos chamar o Lívio para falar sobre o barroco e a explosão científica iluminando conhecimentos. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre... Aí, deixou... O Fidel desativou aqui, legal. Deixa eu ver se a gente está pronto. Valzão, querido, libera para mim, por favor. Ele pede para liberar. Passa aqui, eu vou pedir. Aí... Ah, você está dando aula para a Maria aí, é? É que ela vai ter um evento no domingo e aí eu estou explicando para ela como usar o Zoom. Ah, é legal, legal, legal. Gente, vamos dar uma viajada bem legal hoje, tá bom? Bem bacana. Ah, eu não consigo abrir, eu preciso... Olha só. Está vendo, Maria? Se no teu sistema não está todo aberto, você não consegue abrir ele dentro do sistema. Então, você precisa abrir ele dentro do sistema. Anitta, seja bem-vinda. Vocês devem estar vendo bem grandão agora, correto, turma? Sônia, faz um positivo para mim. Você está vendo o grande? Está vendo a uva? Está vendo? Está lá. Estou vendo a arte como referência. O Boris está chateado? Ele está olhando para baixo lá, está triste? Vamos embora. Bem, arte como referência. Vamos lá. Só para fazer uma passagem para nós, olha que interessante. Legal, né? Ele não movimenta assim. Ai, que chato. Ele não movimenta. Preciso sair de novo. São sistemas que a gente tem. Deixa eu abrir ele maior aqui. Só um instantinho. Tenham paciência que eu... Não vou conseguir aquela tela grande como eu estava tentando. Que pena. Agora eu vou, então, nessa tela aqui. Vocês estão vendo o menor, mas nessa... Eu consigo andar? Deixa eu ver. Ah, não consigo também. É outro sistema. Ah, consigo sim. Vocês estão vendo aqui... Dá para ler, gente, o que está escrito? Vocês conseguem ler? Tá, obrigado. Nós passamos por tudo isso até agora. Olha só. Olha a nossa... A nossa viagenzinha, tá? Olha aí, ó. Tá bom? Nós passamos por isso. Estamos hoje na arte como referência. Nós já passamos por vários portais. Eu não estou passando todos os slides, senão vocês me matam também. Mas eu quero passar alguns por causa da aula de hoje. Eu quero que seja importante. Forderai, você lembra desse slide? Você estava no dia desse slide? Eu estou usando aqui a ortodoxia da história, não da história da arte. Faz um positivo se você lembra. Você lembra? Isso. Olha aí. Nós estamos caminhando pela história com esses dados numéricos, datações cronológicas. Porém, navegamos como referência dentro da história da arte e damos saltos um pouquinho na música. Gente, esses sistemas, eles não batem, tá? Eles não são iguais. As cronologias são distintas e os colegas acadêmicos também modificam isso. Só um instantinho, desculpem. Olha agora, isso tudo nós passamos nessa aula aqui, tá? Na Idade Média. Só vou relembrar vocês, ó. Falamos do templo. Tá gostando das imagens, Sônia? Obrigado pelo Positivão. Você pode falar que eu te ouço. Que o teu som está ligado. Eu adoro. É. Olha que legal. Hoje vai ser bem interessante, ó. Um dia eu quero falar pra vocês só sobre as cruzadas e os templários. Isso é bem legal. Por isso que a gente vai entrar na arte como referência 3, aonde a gente vai objetivar mesmo, tá? Isso, bem legal essa divisão. Olha, a aula passada, tá? O Renascer. O Chamado para o Conhecimento, tá? Esse aqui eu acabei de fazer um texto, preparei um texto pra USP, sobre esse arquiteto do século II a.C., Petrúvilo. É bem interessante. E aqui ele está muito mais exposto como um trabalho alquímico de Leonardo da Vinci. Isso é bem bonito. Um dia nós vamos falar sobre isso também. Isso foi o que nós falamos a semana passada. Olha, o Boris, olha aí, ó. O Nicoló Maquiavel, tá? Ele aqui. Foi em 1513 que ele lançou, né? O príncipe. Aqui nós vamos entrar na pequena caverna Capela Sistina e chegando, finalmente, agora, a aula de hoje, tá? Hoje, pessoal, a gente vai entrar num assunto... É um período curto barroco, tá? Basicamente, você pode falar até, se quiser, que é somente do século XVII. Porém, como tudo, né? Teoria matemática da complexidade. As coisas não fecham e não podem fechar. Essa é a alegria do viver, tá? Claro que quando a gente paga uma conta, a gente quer receber a luz, quer receber a água, né? E se a gente não pagar, eles vão cortar. Geralmente é assim. Mas só que nos estudos e na própria vida, a gente precisa ter uma tolerância, uma paciência com a questão do errat, do número um, do errar, né? Porque as coisas, elas não podem fechar. Se a gente fechar e deixar a lógica agir o tempo todo, não há oportunidade de criação. E o barroco, ele vai nos revelar bastante isso, tá? Eu vou dar uma caminhada bastante grande agora dentro da arte, da história, da história da arte como referência. Bastante dentro da história da arte hoje, bastante, tá? E no final a gente vai dar um pulinho na nossa linha judaica, tá bom? Pra gente respirar um pouquinho esse mês que nós estamos passando e a semana passada e domingo, principalmente, né? O barroco, a explosão científica, iluminando o conhecimento. Não tá iluminando a sabedoria, tá? Iluminando o conhecimento, hein? Bom, vamos lá. Barroco, tá? Uma pena que o sistema que eu tô usando aqui, essa palavra que tá embaixo, que é racionalismo, ela não deveria aparecer. Deixa eu tentar mais uma vez no outro sistema, vai? Preparei com tanto carinho pra vocês, do outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo! Então, pera, dá sim, que legal. Então, deixa eu passar rapidinho. Ó, consigo. Agora vai ficar bem maior. Ó, ah, que bom. Sempre aprendendo, né, gente? A gente acha que sabe um pouquinho, mas a gente sabe menos ainda do que esse pouquinho. Pronto, desculpe estar repetindo tudo que vocês já viram, tá? Só que aí tem essas técnicaszinhas que a gente gosta de brincar, né? Pra fazer um esfumato aparecendo aqui agora, chegando no final. E cá estamos nós. Vamos lá. Olha, tá vendo que o racionalismo não apareceu. Então, agora nós estamos entrando, propriamente, hoje, na aula do Barroco. Essa é uma palavra, Boris, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui em brasileiro, de origem portuguesa. Mas, eu nasci aqui, então, portanto, eu sou um brasileiro falando brasileiro com base de um idioma, de uma linguística, que surgiu 850 anos atrás. Mas, porém, a minha gramática, ela é brasileira. Então, essa palavra Barroco, aqui pra nós, ela quer dizer o que, Barroco? Um estilo de arte. Simples assim. Se nós estamos em Portugal, a origem da palavra Barroco, ela vem de berruga, que dá origem exatamente aquilo que a gente não gosta de ter no rosto. Que é o quê? Verruga. Verruga. É. É a origem em português. Então, pra nós aqui, a gramática, o dicionário, o oásis, o aurélio, vai estar lá um estilo de... Esse estilo é um período que nós vamos passar agora. Agora eu vou começar a morder a língua. Racionalismo, racionalista. Lembrando que nós bebemos de toda uma fonte de conhecimento dentro da... Desculpem. Dentro das nossas possibilidades. Porque nós temos pouco tempo pra compreender tudo isso. Então, o renascimento, ele traz pra nós coisas que são bastante importantes. Mas agora, as coisas importantes que traz pra nós, é algo aonde ele cria o homem renascentista. E o que que é o homem renascentista? Ele é aquele que pode fazer tudo, que quer tudo, que tem toda essa potencialidade. Porém, ele não lida com a razão. Ele não é um cara de razão. Ele é um cara de intuição, de razão, em vários contextos. Porém, no período do século XVII, aonde nós já falamos um pouquinho de Renatos Cartesios, aonde ele cria, em 1637, a teoria do método. Aonde ali você tem um método lógico, formal, matemático, para conduzir a forma do pensamento, a forma de lidar com a sociedade, a forma de utilizar a vida. Porém, a palavra barroco, que vem do português, berruga, que dá origem, da sua origem, ela vem do espanhol, que quer dizer o quê? Pérola. Vocês estão vendo aí agora uma pérola. Agora, essa pérola que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver o meu mousezinho aqui, estão vendo o mouse? Então, obrigado. Só que essa pérola, ela veio numa forma de um tronco. Estão vendo aqui o tronco do cara? O rostinho dele, as mãozinhas. Isso é uma joia. Falando simplesmente, se minha mãe me ouvisse falar assim, é uma joia. Aonde essa pérola, ela não é o colar de pérolas que vocês têm. Não é aquela pérola redondinha. E lembrando que a pérola é um abscesso dentro de uma ostra. É algo que mata a ostra, que prejudica a ostra. Essa é a origem interessante. Por isso que nós vimos até um trabalho de Botticelli, a semana passada, onde a Vênus, ela sai de dentro de uma shell, de dentro de uma ostra. Então, tem todo um simbolismo ali. Então, o que quer dizer o barroco? O barroco é uma ostra não redonda. Ela tem bicos, ela tem defeitos. Então, isso é o barroco. Barroco é uma arte. Que letra eu daria para o barroco? O S. A forma de S. Vejam só. Nós estamos pegando aqui, em Veneza, O Lívio, o Lívio, peraí. Oi, querido. É uma ostra ou é uma pérola? O barroco, ele é algo que nasce dentro de uma ostra. Algo que nasce dentro da ostra, não uma ostra. Não, não. Eu falei ostra agora? Alô. Isso. É a pérola. Olha só. Então, o que nasce dentro de uma ostra é uma pérola. Mas essa pérola, geralmente, qual de vocês não está vendo na mente de vocês? Olha só. Uma pérola redonda. Qual de vocês? Alguém está vendo uma pérola não redonda? Fala para mim se alguém está vendo. Dentro de vocês. Estão vendo? Então, a gente tem um padrão. Então, quando eu falo algo que nasceu dentro de uma ostra, é um tipo de concentração cálcica que não é redondinha, bonitinha. Então, a palavra barroco quer dizer uma pérola não redonda. Uma pérola... Por isso que eu usei este exemplo. Entendeu, Boris? É uma pérola com trinco, com filetes, quebrada. Isso é o barroco. É uma pedra não polida, não redondinha, não bem feita. Por isso que eu estou usando agora a letra S. Que vocês vão ver muitos trabalhos assim. Ok, Boris? Pegou, queridão? Aqui nós estamos em Veneza. Essa é uma obra que se diz tipicamente barroca, porque ela basicamente foi construída durante o período barroco. Veja o que é interessante. O barroco, ele tem a forma de S. Eu vejo alguns S nessa obra, mas para mim, ela não é tipicamente... Até hoje eu não vi algo que é tipicamente barroco na escultura, nas catedrais, na arquitetura, tanto quanto na pintura. Vocês vão ver que é de espantar o barroco. Pois bem, aqui está mais ou menos uns 40 quilômetros de onde eu casei. Eu casei em El Sebreiro, no décimo ponto do caminho de Santiago de Compostela, num templo edificado em 816. Aqui, portanto, é a Catedral de Compostela. Compostela, Campo Estelar. Meu casamento foi sensacional, gente. Eu casei com um graal que deu origem aos anéis de Libelungo. Eu casei de preto, aí me casou de vinho. Era um casamento para durar a vida toda. Durou cinco anos. Mas foi muito bom que me deu a Rafaela. Mas a vida é assim. Então, essa igreja... Opa, tem um somzão aí explodindo. Alguém que entrou com o som ligado. Obrigado, Val. Dá uma olhada aí. Manda fotos do teu casamento. Ah, Anitta, o pior que eu tenho. Eu passei em Toledo e depois eu fui fumar cigarro em Amsterdã. Mas foi legal, foi legal. Está sendo gravado isso? A próxima aula você traz. Ficou com a Índia, não tenho nada. Posso falar com ela, Anitinha? Então, foi legal, foi legal, sim. Foi bem místico, era o que a gente queria. O nome dela é Ingrid, por causa da Ingrid Bergman. A minha sogra, a Carmen, adorava essa artista. Então, aqui nós temos uma igreja. E essa igreja de Compostela, na cidade de Compostela, portanto, nós temos aí... E tem toda uma história muito legal. Isso um dia a gente fala sobre ela. E falando sobre São Tiago, Tiago de Compostela, Tiago Jacó, o Iancalé, Jacózinho, né? Tem toda uma mística aí dentro, que é bem legal, né? Ele estava sentado do lado esquerdo de Jesus. Tem todo um mistério ainda. Que do outro lado era João. Aí também a gente vai falar um dia sobre isso ainda. Agora, aqui, ela é tida como uma igreja. Ela não é catedral, mesmo sendo grande, porque ela não tem a cátedra do Papa. Não tem cátedra, cadeira. Então, ela não é catedral. Ela é uma igreja de Compostela e ela é do estilo barroco, porque foi construída no período do século XVIII. Mas, Olívio, o barroco você falou que é XVII. Pois é, começo a morder a língua. Essa, sim, foi construída no século XVII. Essa, no século XVIII, ela terminou. Foram mais ou menos 16 anos de construção. Mas ela é barroca porque o estilo barroco está nela. E o estilo barroco, ele teve o alto barroco. Pois bem, isso é tipicamente barroco. Isso o quê? Esse é um trabalho, nós estamos vendo uma escultura. Olha esses raios. Isso aqui é coisa de Brasil, está vendo, gente? É o quinto dos infernos. É porque para onde ia, o diabo está levando o ouro e que vá para o quinto dos infernos. O quinto dos infernos foi um quinto do ouro do Brasil que foi para Portugal. Hoje em dia, eu acho que não foi um quinto. Eu acho que foi pelo menos um terço. Foi para Portugal, tanto que do século XVII, XVIII, a Europa quebrou de tanto ouro brasileiro. Quebrou, gente. Igual o Crash, de 1929. Só que foi por excesso. A Rússia tem a maior quantidade de diamantes do mundo. Por que eles não lotam o mercado? Porque não pode. Porque existe a oferta de procura. Tem que ter isso. Então, esse ouro são as irradiações solares de Deus. Aqui nós temos o simbolismo de Deus. Eu quero que vocês prestem. Por favor, gente. Um pouquinho de sessão judaica agora. Aqui é Deus, é Hashem, irradiando a Santa Tereza. Ela está em momento de êxtase. Esse anjo, tem uma flechinha aqui. Tem todo um simbolismo de Bernini. Isso aqui está no Vaticano. Isso é magnífico, gente. Agora, eu quero que prestem atenção nesse drapeado aqui. Estão vendo esse tecido? Sônia, faz positivo para mim. Ah, é. Isso é barroco. Esse drapeamento aqui. Isso é o movimento barroco. Agora, vejam isso aqui, gente. Olha isso. Aqui nós estamos na cadeira de Pedro. Você entrou no Vaticano, você vai lá para o fundo da nave. Está lá no fundo. Isso é magnífico. Agora, olha que interessante. Nós temos um relógio aqui, irradiação, irradiação de luz, portanto, Hashem, irradiando luz. Agora, vejam que interessante. Vocês estão vendo aqui embaixo, com toalhinha e tudo? Nós temos o altar. O que que lembra claramente aqui? O altar dos sacrifícios. Estão vendo? Por isso que o altar fica no alto, alto altar de uma igreja. Nós estamos falando do Vaticano, que vem de Vaticinar, adivinhar, uma das sete colinas em Roma. Então, isso aqui, vocês estão vendo esse monte de dourado aqui? Isso é barroco. Isso é aquela perola totalmente disforme, mexida, quebrada. Isso é o barroco. Essa quantidade de informação, de movimento. Está vendo esses movimentos todos? Vocês percebem aqui, quantos S's? Olha quanto S aqui nesse tecido. Isso é o barroco. Agora, pois é. Olívio, o que você está? Você colocou errado, você está trazendo o maneirismo, mas o maneirismo é de 1520. Pois é. O maneirismo surge em 1520, que é uma palavra que já foi usada no primeiro livro de Vatsari, vida. Tratava das vidas dos artistas. E lá, ele colocou essa palavra que maneirismo vem de mania, mané do grego. Mano, aquele que tem o toque, que tem a mania, que repete. Porém, olha só que legal. Isso hoje, apesar da palavra ser grega, essa palavra grega, pelo que me consta, ela tem 2.600 anos. Porém, hoje, maneirismo é aquilo que repete, aquilo que faz. Na época, não. Vatsari, quando ele coloca no livro dele, primeiro livro de história da arte, 1555, vida, ele quer dizer estilo. A palavra maneirista naquela época, olha que legal agora. Eu pergunto para vocês, Leonardo da Vinci e Michelangelo, eles eram o quê? Eles eram renascentistas. Sim, no período renascentistas. Eles eram maneiristas. Era o estilo dele. Estão entendendo a diferença? É claro isso para vocês? Então, é muito claro. Você está num bate-papo. Ah, Leonardo, ele era renascentista, o homem renascentista. Porém, o estilo dele é maneirista. Isso é importante que vocês guardem. Então, o maneirismo está no barroco, no século XVII, mesmo tendo surgido em 1520. Hoje, eu não vou me debruçar sobre o maneirismo, que é legal também. De onde veio, por que veio e qual obra que surgiu. Claro que eu tenho as minhas ideias. Como outros colegas, são várias ideias. Nunca fecha. A história da arte, ela é infeixável. Depende da argumentação, do toque que tem o professor. A coisa é bem complexa. E por isso que tem criação. Por isso é magnífico. Então, o maneirismo, nós vamos ter o alto e o baixo maneirismo. Oi? Alguém falou algo para a gente? Não. Então, nós temos o alto e o baixo maneirismo. Como temos o alto e o baixo barroco. Então, o maneirismo, ele adentra o barroco. Eles se misturam. Vejam só. Isto aqui é um tromplei. Tromplei é tompre-loi. Tompre é enganar. E loi, ou oi, óleo. Enganar aos olhos. Tomplei. Esse teto, olha que coisa. Vocês estão vendo profundidade ainda mais na tela de um computador ou no smartphone. Vocês conseguem ver que existem planos. Isso é o barroco misturado com o maneirismo. Isso é fabuloso. Sabe, você... Imagina. Quando você vê uma obra, quer ver os artistas pintores aqui presentes. Quanto vocês andam para pintar uma obra? Como assim andam? É. Você pinta, dá um ou dois, três passos para trás. Depois, vai para frente e, desculpem, pinta de novo. Quantos quilômetros vocês andam para pintar uma tela? Imagina quantos andames o carinha andou aqui para fazer essa tela. Então, o pintor, ele anda muito. Porque ele precisa desfocar a visão. Ele precisa quebrar essa visão nossa de 3 mil a 7 mil angstroms. O mínimo que a gente consegue ver com nossos olhos são um centímetro. Então, ele não consegue. Não consegue. Então, tem que andar muito para ver a ilusão, talvez, idiótica que ele queira fazer. Ou, talvez, uma ilusão óptica, né? Por que óptica e não ótica? Óptica vem de otorrino, tá? Então, quando a gente fala realmente de visão, é óptica, do grego, tá? E lá vamos nós, ó. Aí, como o Olívio é chato e gosta de complicar, certo, Mulder Hay? Lá vou eu complicar mais a história. Então, para de... Dá essa risada cínica tua. Gostei, tá bom. Então, tem um outro estilo que vai misturar com a gente. É o chamado de rocai. Vocês já ouviram falar em rocai? Tá? É um estilo... Estou vendo que a Ayuva viu, já viu esse estilo. É um estilo aonde... Essa palavra rococó, ela vem de rocai, tá? Ela não vem de barroco, barroco, roco, rococó. Não. Ela vem de rocai. E o que que é? O rococó, ele seria o alto e baixo barroco. Então, o barroco, propriamente, para a gente não errar, ele é do século XVII. 1600 a 1700. Porém, adentra ele o quê? O maneirismo. E sai dele o rococó. Estão pegando? Olha só, a mistura dos estilos. Eles vão se misturando. Vários dos meus colegas não gostam de falar assim porque fica meio complexo. Mas eu adoro complexo e adoro não fechar as histórias. Desculpe, eu vim assim, né? E fui aprendendo cada vez mais ser assim, tá bom? Não briguem comigo. Agora, isso é rococó. Olha, imagine isso aqui como uma pérola totalmente aberta. Olha isso. Isso nem coríntio é. Vocês lembram? O jônico, né? O coríntio, as colunas. Olha só. Isso é rococó. Olha que estilo, né? Isso. Olha só. Nós estamos pegando agora a parte de imobiliário também. Essa é uma cômoda chamada cômoda bombê. Bombê é igual aqueles caras bombados que fazem musculação. Ele bomba, né? Isso é bombê. Então, ela é gordinha. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Essa é de 1770. Não é um bule. Daqui a pouco eu trouxe um bule também. Não é bule de chá, tá? É o Charles Bull. É um cara bem legal. E nessa época, quem fazia esse trabalho de madeira eram chamados de ebanê. Eles eram ebanistas em português. Eles trabalhavam com a madeira chamada ebanô. Então, o marcheteiro era um ebanista. Isso é rococó. Isso não é barroco. Isso é demais. Eu, pessoalmente, gosto. Não teria hoje em casa. Esses foram meus 12 anos como antiquário. Opa! Ferrou. Porém, na aula de barroco, o Olívio já trouxe. Maneirismo. O Olívio já trouxe. Rococó, rocai. E o Olívio está trazendo o neoclássico agora. Hoje vocês me matam. Morderai, quando você me encontrar no clube, não me mata por causa dessa aula. Então, o que é o neoclássico? Eu adoro o neoclássico. Porque quando a gente está falando em brasileiro... Só um instantinho. É o meu ar-condicionado. O neoclássico, ele vem do quê? Das classes. Como classe, né? O que você fala de neoclássico? Vem das classes de aula. Nessa época, pintava-se em classes de aula. Aí vem o classicismo. Por que que é o classicismo? Porque final do século XVII para o XVIII, fazia-se pinturas em classes. Você tinha aula. Por isso que a gente vai explodir na aula que vem, onde a gente vai ver o impressionismo, expressionismo, pós-impressionismo, vorticismo, raionismo. Então, o neoclássico, ele começa a existir porque em 1748, briguem comigo, ainda é barroco. Porque o barroco, ele foi quase até a Revolução Francesa, 1789. Vocês estão adorando anotar e usar borracha aí, né? Porque é assim. Agora, quer falar do barroco? É século XVII. Só que tem o antes, tem o depois para ele existir. E ele precisa brigar com alguém. Todos os estilos, eles pisam em cima de outros para serem pisados depois. Lembra? Para você pegar o cargo do chefe, você precisa ser melhor que o chefe. É assim que funciona, né? Então, o neoclássico existe, ele explode em 1746, 47, 48, 49. Por quê? Se descobriu Herculano e Pompeia. Lembra dessas cidadezinhas? Aí vem o neoclássico. A Sona já levou vários grupos para lá. Eu fui com ela nos anos 50. Foi muito legal. Foi legal essa dos anos 50 ou não? Tá bom. Não foi, né? Tá bom. Então, olha que legal, gente. O neoclássico é esse movimento que também se mistura. E aí, o Olívio quer ferrar a gente? Ele vai falar que esse período... Lembram que nós começamos no barroco? Que apareceu que palavrinha lá embaixo do barroco? Que é raciocínio. Racional. Período racionalista. E aqui nós estamos no período entrando. Olha só. Nós temos o barroco, maneirista barroco, barroco rococó. Aí explode o classicismo no começo do 18. Olha só. Classicismo no começo do 18. Aí vem o neoclássico, que é parecido com o renascer. Renascimento. O que o renascimento trouxe? Grego, romano. O que o neoclássico trouxe? Opa, Herculano e Pompeia. Romano. Está vendo? Olha só. E aí, para ferrar a gente, o românico vai quebrar o racional. Cansamos do racional. Então, quebra-se o barroco com o romântico. Que será quebrado depois? Olha lá para baixo. Todo mundo olhando para baixo. Com o realismo. Que nós vamos falar na aula que vem. Que é a origem do realismo que vai contra o romântico. Que é a fotografia. Estão entendendo as brigas, a história? E aí, se preparem que agora vem o show de cores. Olha só. Sônia, você ainda está aí, Sônia? Se prepara agora, hein? Olha só. Aqui nós temos um trabalho de Meridzi. Ele é conhecido como Michelangelo Caravaggio. Ele é um pintor tido como tenebroso. Essa palavra. Por quê? Olha o escuro. Quanto mais escuridão... Vamos falar do Bereshit? E das trevas... Desculpa, eu errei. Da treva surgiu a luz. É o que acontece. É o Gênesis. Então, primeiro não veio a luz. Primeiro veio a treva. Depois viraram trevas. Aí é uma outra conversa. Então, o que nós temos aqui em Meridzi? Nós temos o fundo escuro. E aí, o que esse cara faz? Explode em luz. Agora, vocês estão vendo qual que é o formato da letra de Jesus, o Cristo. É um T? É um O? É um H? É um S. É um S deitado. Esse é o formato do barroco. Agora, vejam isso. Olhem essa luz. Essa luz adentrando esse recinto de Caravaggio. Olha a magnitude desse trabalho. Olha isso. Esse não é um quadro muito caro. Esse quadro está em museu. Ele deve valer em torno de uns 12 a 14 milhões de dólares. Não é um dos grandes trabalhos. Opa! E aí, nós vamos dar um pulinho agora para Espanha. Velázquez. Também barroco. Agora, olha que interessante. Essa é uma obra que Velázquez é esse carinha de bigodinho aqui. Igual o Mauriti. Mauriti está parecido com ele hoje. De bigodinho. Não está, Mauriti? Agora, essa obra, ele está olhando para nós. Mentira. Ele não está olhando para nós. Ele está olhando para esses dois reis aqui. Estão vendo? O rei e a rainha no espelho lá no fundo. Quem bancou essa obra? O contador, que está aqui no fundo. Aqui, essa obra é chamada de... É muito estranho. Eu chamaria... Bem, mas vamos lá. O nome dela é Las Meninas. Eu acho que em espanhol a gente não fala menina. Mas ele deu o título de Las Meninas. E isso são as histórias, sobre histórias, sobre as histórias da obra de arte. Esse cara, Velázquez, ele terminou, entregou a obra. Cinco anos depois, ele ganhou a Cruz Roja. Aí ele voltou a pintar essa obra. E fez a Cruzinha Roja, a Cruzinha Roja, aqui no peito dele. Vocês estão vendo? Isso é o artista, gente. Agora, essa obra que vocês estão vendo aqui de costa, é essa obra que nós estamos vendo. Olha que interessante esse trabalho. Olha essa perspectiva mental da criação dele. Isso é muito interessante. Pois bem. Fora a pintura, fora as cores, fora o fundo escuro. A luz lá no fundo, o espelho trazendo os reis. E ele parece que está olhando para a gente. Para o leigo, ele está olhando para mim. E lá vamos nós. Boucher. França. Olha a diferença, hein? Um instantinho. Itália, Itália, Espanha, França. Tudo barroco. Claro que eu poderia entrar na questão da arquitetura de vários países. A coisa é bem complexa. No final da pintura vai ter uma surpresinha para vocês. Boucher. Olha esse trabalho. É o Banheiro da Vênus. É o título dessa obra. Olha o formato. Olha os detalhes. A quantidade, a luz explodindo. Não é um trabalho mais tenebroso assim. Francês. Lembrando que francês, nesse período, nós temos o quê? A edificação de Versailles. Nós vamos ver daqui a pouco um jardim de Versailles. Opa. E aqui nós vamos a um artista que eu gosto muito também, francês. Nicolas Poussin. Poussin é chamado de um artista filósofo. Olha a quantidade de informação. Eu não consigo dar uma aula de duas horas para terminar sobre essa obra. Eu não consigo. Já fiz isso. Não consegui. É um trabalho. Acho que foram 62 slides estudando cada detalhe. E a quantidade de informações que nós temos. Ele estudou muito. Ele se debruçou muito. Acho que eu falei na aula passada para vocês. O segredo da Arcadia. De Arcadia. De uma cidade suméria. Babilônia. Tudo. Mesopotâmia. Ele tem um conhecimento profundíssimo de todos esses detalhes. E aqui nós vamos dar um pulinho nos Países Baixos, que estão quase se transformando ou em Flandres ou na Holanda. Johannes Vermeer. Olha que magnífico. Olha que magnífico. Eu quero que vocês vejam o detalhe desse tecido aqui. Olha essa qualidade. Isso é fabuloso. Olha esse trabalho. Olha o piso. Não. Olha a luz entrando. Nós estamos aqui. Lá em cima. Nós estamos na Holanda hoje. Olha que trabalho magnífico. E aqui, olha que interessante. Nós estamos num trabalho chamado de Cusquenho. Eu cheguei a vender Cusquenho por 55 mil dólares. Quanto vale um Cusquenho hoje? Não brigue com quem tiver Cusquenho. 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Isso aqui é um Cusquenho que é tido como do período barroco aqui no Peru. É uma obra que está aqui no Peru. Também é considerado barroco. Pois bem. Nós estamos dando um pulinho agora. Saímos do bidimensional. Tridimensional. Estamos indo para o tridimensional. Vejam o movimento. Um certo S. Olha a obra aqui. Estão vendo? Esse é o movimento que a gente tem nesse tipo de obra. Pois bem, bem mini. Aqui nós temos um bull. Ele já não é chamado. Ele já não tem aquela gordurinha. Não é uma cômoda bombê. E nós temos aqui o Charles Bull. Essa é uma... Quanto deve valer esse bull? Esse é do século XVIII? Hoje talvez uns... Acho que um meio milhão de dólares. Uns 450 mil dólares vale essa peça hoje. Ela é magnífica, gente. Ela é linda. Linda, não? Vamos lá. Mostrando também. Vocês estão vendo o S? Isso é barroco. Está vendo? Barroco com rococó. A mistura. Pois bem. E hoje o Peter não está aqui com a gente. Ele está, Boris? Não está, né? O Peter não está com a gente. E eu trouxe aqui essa pintura que não sabem quem é o pintor. Mas é Antônio Vivaldi. Que ele é considerado um músico barroco. Porque o barroco, ele se preza pelo quê? Já se tinha, assim, instrumentos de corda na época. Mas era mais importante o cravo do que o piano. O piano... Olhem para mim, tá? Por gentileza. O piano, ele bate na tecla. O cravo, ele belisca. Por isso que tem um som agudo. E na época, utilizava muito mais o cravo no período barroco do que o piano. O piano foi muito mais forte depois. Isso nós vamos ter em Mozart, Liszt. Nós vamos ter outrasinhas. Mas trouxe aqui, no caso, ele. E quem nós podemos falar também? Arcangelo e Arcangelo Corelli. Você vai ter muito cravo com ele. É muito legal esse período. E aqui, como eu estava falando, os labirintos, os jardins. Isso também é barroco, beirando ao rococó. E que depois alguns interpretam como neoclássico. Mas, no seu base, é barroco. Pois bem. E aí, nós vamos entrar numa área agora bastante interessante. Nós temos agora em Wittenberg. Onde Martinho Lutero colocou o quê aqui? As 95 teses. Onde ele cria, nesse momento, uma revolta contra a igreja. O barroco, ele se preza, ele se presta para a igreja. Para trazer uma explosão de conhecimento favorável à igreja. Porque tinha que ir contra a reforma. Então, óbvio que essa igreja, ela não é barroca, nem é rococó. Estou trazendo aqui porque aqui está lavrada, nessa porta, as 95 teses que fizeram o barroco também existir. Estamos entrando em política religiosa. Porque a arte que nós vimos até agora, ela é uma representação da política religiosa, como nós estamos vendo. Ela é mais o quê? Ela é uma representação da forma da Bíblia de Martinho Lutero. Que ele queria dizer o quê com essa Bíblia, assim? Ele trouxe realmente o Deus, como Deus é... Desculpe. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Mas era sempre Deus. Jesus era Deus. Essa era a visão de Martinho Lutero e buscava a simplicidade. Pois bem, tratamos aqui do século XVII, porém, século da ciência, como nós vamos ver agora. Porém, que deu base que eu não falei até agora. Século XVIII é o quê? É o período iluminista de Derrô, Delambert, Voltaire, onde nós temos o quê? Surgem os museus, surgem as bibliotecas mais profundas. Nós temos todo um conhecimento empirista. Por isso que esse é um período racionalista muito forte do século XVII, que vai explodir no século XVIII, com o iluminismo, que será quebrado depois com o romantismo, ainda mais envolvendo o neoclássico, e que depois virá o realismo. Olha só, o que nós temos no século XVII? Logarítmos. Sim, nós tínhamos logarítmos. Já tínhamos um certo conhecimento de eletricidade, telescópio, microscópio. Calculo, Sir Isaac Newton, Gutfried von Leibniz, sim, a lei da gravitação universal, as leis de Newton, portanto, pressão atmosfera, calculadoras de Leibniz, sim, Sir Isaac Newton, Gutfried von Leibniz, Galileu Galilei com telescópio, René Descartes, Renatos Cartesios, teoria cartesios, cartesiana, portanto, métodos, Blaise Pascal, Gilles Persson de Robert Wall, sim, outro cientista fantástico, Fermat, Pierre de Fermat, o Hulk, e mais, não é o Hulk o Homem Verde, hein, gente, tá? E aqui, Robert Boyle, tá? São físicos, sensacionais, tá? Interessante esse período, que nós descobrimos a circulação do sangue, o bombardeamento cardíaco, sístole diástole, sístole diástole, tá? E, ao mesmo tempo, as descobertas das grandes navegações, portanto, descobrindo os mares, que surgem em 1500, mas explode no período barroco, as grandes navegações, sim. E aqui nós temos esse querido, ele é polonês, copérnico, tá? Onde ele modifica quanto à questão do sol enquanto centro, polonês, copérnico, vejo aqui o seu livro, tá? Nós temos aqui Galilei Galileu, tá? De Florença, portanto, italiano, do telescópio, tá? Essas três obras eu desconheço, tá? Não consegui encontrar até hoje os artistas. Eles não eram tão ricos, então os artistas não eram tão importantes, né? Pois bem, e nós temos aqui Johannes Kepler, tá? Que é alemão, ok? Esses homens mexeram muito com o período da ciência no barroco, tá? E o que nós temos que explode no período barroco e no humanismo francês? A independência dos Estados Unidos, que foi basicamente montada na França, sim, com lojas maçônicas, tá? Nas lojas, tem uma loja que eu posso falar aqui pra vocês, nove irmãs, aonde se reuniram pra tratar disso, em Paris, tá? E, óbvio, a Revolução Francesa, que é do mesmo período. Pois bem, bem, e nós? O que que nós estamos fazendo nesse período? Quem nós temos importante aqui? Uma pessoa, duas pessoas que eu gosto muito. Um é Isaac Núria, o Ari, que é um cara sensacional, tá? Eu acho um rave de uma cultura extraordinária. E graças a ele, que Gershon Schoelen conseguiu explorar e trazer pra nós, pra um leigo como eu, a Kabbalah. Eu tive a possibilidade de ter esse recebimento, tá? Pois bem. E o outro é óbvio, que é o Bento, é o Baruch, Baruch Spinoza. É importantíssimo. Vejam, são bem antagônicos. Mas o que que aconteceu nesse período importantíssimo para o judeu? O que quer dizer, em Vrit, na sua base, inteligência, intelecto. Porém, nós utilizamos como iluminação, o iluminismo judaico. Quem quiser se aprofundar em iluminismo judaico, vocês vão entender o porquê do ultra-ortodoxo, o racidismo, ter surgido em 1710, que é a base da Rascalá. Isso é muito, é linda, é magnífica essa história. E ela vem do norte da Europa e vai descendo. É magnífico isso. Bem, nós demos um caminhado geral, grande, e preparando para a aula que vem, que nós vamos tratar de a fotografia virando o mundo e criando o chamado modernismo. Pois bem. Você falou da Rascalá, que ano que você falou, que surge o racidismo? Eu não falei a Rascalá. Quem está falando comigo? Fala de novo. Alva, o racidismo, ele surge para não ter erro. Se você falar em 1710, fechou. 1710 ele fecha, mas é como sempre. Alguém começou a falar, ele foi, claro, ele tem todo um berço. Você vai ter, quer ver? Eu vou trazer um cara, deixa eu ver se eu consigo aqui. Um cara que eu acho muito complicado para nós. Mas eu me debrucei sobre ele. Conhecem? Não? Bem... Hoje ele está ao contrário. Aparece ao contrário. Não, não, não pode estar ao contrário. A câmera. Não deu para ler o nome. Então eu vou ler para vocês. Mas obrigado, Carol. Zabatayt Sisvi. Sim. Sim. Falso Messias. Isso. Agora veja, cara. Olha só que interessante. Quem não conhece ele, levanta a mão. Ah, o Peter está aí. Oi, Peter. Eu coloquei para você, viu? Para falar um pouquinho do... Mas você deixou de mim... Se eu posso aderir a alguma coisa? Sempre pode. O cara mais importante desse período foi Bach, né? É, ele é importantíssimo. Mas aí eu queria... Ele escreveu o livro A Arte da Fuga, né? Putz, amor. E esse A Arte da Fuga até hoje é considerado um dos manuais de composição. O que você lembra é o Bach. Fala mais. O Bach, quando ele estava ficando velho, ele foi considerado uma coisa demodê. Porque os filhos dele, ele fazia música polifônica. E os filhos dele, que já estavam entrando no período clássico, entraram no monofônico. Mas mais tarde, quem redescobriu Bach foi o nosso compatriota Mendelssohn. Mesmo que ele mudou de religião... Félix Mendelssohn, isso. É, e o Mendelssohn que redescobriu Bach e descobriu a grandeza que era toda a composição. O Bach, qualquer partitura dele pode ser usado para qualquer instrumento. Peter, ninguém está ouvindo. Agora eu estou falando só para você. Eu te amo, tá? Por quê? Olha o que esse cara trouxe. Eu ia falar um palavrão, desculpem. Esse cara acabou de trazer Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Auvá, essa pergunta que você fez do liminismo judaico de 1710, ele tem por base toda uma questão, quer ver? Mordehay, eu vou deixar um nome para você. Anota aí, tá? Radais Crescas. Mordehay está ainda aí ou já foi embora? Já foi embora, tá? Radais Crescas. Ele não chega a ser um rabino. Ele é um estudante judeu que é a primeira vez que fala sobre a questão dos... Você está aí, querido? Ah, tá. Não te vi, desculpa. Você conhece Radais Crescas? Não. Radai. Olha, toda pessoa que corrige a outra tem problema de ego, hein, gente? Se eu for corrigir você, Boris, você vai ver que você vai rodar comigo. Se eu começar a te corrigir no português, cara, você vai ver o que eu vou fazer com você, não é, Jorge? Você vai ver. Então, vamos lá. Você acha que todos os judeus que nascem em Israel falam o mesmo Ivrit? Você acha que o inglês... Ó, tivemos uma aula na casa da Beth Pfeffer com uma professora, tá? De onde que era, Carol? Ela era da Universidade Hebraica ou de Jerusalém? De onde que era ela? Hebraica, né? Universidade Hebraica, Jerusalém. Chegou e falou assim, Olívio, nem sei o que idioma a gente tava falando. Ela falou, Olívio, você sabe qual o idioma mais falado no mundo? Eu falei, não, professora, não sei. É o inglês errado. Então, cara, se a gente for entrar aqui em correção, a gente tá perdido, hein? Ainda mais nós aqui. Agora, meu querido... Então, desculpa, não foi... Não, não, é que senão a gente perde um momento na correção. É, tudo bem, então vai. A gente perde um momento. Mas a gente tava falando comigo. Não, não, espera. Não, eu tô falando com você junto. Eu tô falando com o Morderai, tô falando com o Peter e tô falando com você, minha querida e linda de cabelinho curto, tá? Depois você fala o vinho que você tava tomando. Então, o que acontece? Radais Crescas, ele fala a primeira vez de espaço. Gente, a gente só vai falar de espaço. Lembra, Morderai? A gente vai... Até Max Planck, a gente falava de éter. A palavra espaço, ela abera século XIX e XX. Aí sim, Einstein ganhou Nobel em 1905. Então, aí a gente começa a lidar com espaço plástico. Se não era hétero, era duro. Então, anota esse cara pra você. Radais Crescas, um judeu ferrado. Ele é do século XV. Ele deu uma base de conhecimento. Onde nós vamos pegar aqui, um procedimento aonde o Arim, o Isaac Luria. Agora, pega isso, Auvá. O Isaac Luria, ele criou todo um sistema aonde o Tzvi era discípulo dele. Ele bebeu tanto dessa fonte, ele se engrandeceu tanto com essa fonte, que ele, né, Boris? Se qualificou como o Meshiyar. Esse foi o ponto problemático. Tá, gente? Esse foi o ponto problemático. Porém, aí teve que se criar um novo método, um novo iluminismo judaico. Aí, minha querida Auvá, surge o iluminismo judaico com o racidismo. É muito importante. Os racídicos são muito importantes, gente. Eu sei que a gente fala, não, religioso, isso... Mas, gente, sem eles, nós não estaríamos aqui. Nós estamos tendo uma conversa na aula de terça-feira. Eu não vou lembrar... Você lembra, Carol, o nome daquele que fala... Se nós não tivéssemos morrido tanto durante esse percurso aí de 5.781 anos, nós seríamos hoje por volta... É um cálculo formal com ribonucleico, hein? Desoxo ou ribonucleico? 200 milhões. É, seríamos 200 milhões. Não seríamos hoje aqui, entre nós, gente? 13 milhões. Talvez 18. Mas o número está em torno de 15 milhões. Olha o quanto que a gente pecou aí. Pecou, eu não quis dizer isso, hein? Bem, pois bem. Então, o racidismo, no século XVIII, isso... Sabe o que eu vou fazer um dia? Não agora, nesse curso. No outro. Eu vou fazer... Acho que foi o Boris que me provocou na primeira ou na segunda aula. Bem, é sempre o Boris, né? Mas, Boris, eu também te amo. Não tanto quanto o Peter. Não briga com o Boris, que ele é meu amigo. Eu sei. Você que ligou. Olha só. O Peter me liga um dia e eu falo, eu preciso te apresentar um cara. Você vai gostar dele. Igual o Sacha. O Sacha me apresentou o Lívio. Adorei o cara, Sacha. Aquele cara é um louco igual a gente, hein? Nossa, não. Bem, isso é muito legal na comunidade, né, gente? Né, Jorge? Tem muito louco, cara. É muito legal. É muito legal. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou trazer aqui para vocês. Só que nós vamos marcar um bate-papo de duas horas. Eu não consigo falar menos que isso. Eu vou trazer um timeline, uma linha do tempo judaica, desde Adão e Eva, desde Adão e Eva, em paralelo, o que dá para se falar com o mundo. Mas eu posso falar alguma coisa? Não, não pode. Fala, querido. Quando você falou de Mendelssohn, eu pensei que você ia falar de Moses Mendelssohn, que era o avô do Félix Mendelssohn. Que era o rabino. Isso eu não conseguia amarrar. Porque foi ele que deu a base para o Tzvi. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Só que aí... É... É... Peter, se eu entrar nisso um pouquinho, o pessoal já... O pessoal já quer me matar aqui, né? Se eu entrar mais... Mas isso é lindo, gente. Essas mais escuras das famílias. Não dá ideias para eles, hein? Não dá ideias. Tá bom, tá bom. Mas a aula hoje está espetacular, hein? Espetacular. Quem está falando? Ah, ele está. É você. Quem manda em casa. É uma menina falando. É que é um complexo. É que a gente tem pouco tempo, gente. Eu... Eu sei. Maravilhosa. Maravilhosa. Você é uma querida, tá? Olha, não deixa o teu marido ouvir, mas eu amo você também, tá bom? E com a permissão dele. Eu amo vocês. Vocês são especiais. Agora, gente, eu vou... A gente marca uma outra aula, aonde eu vou pegar para vocês aí, fazer essa linha do tempo, tá? Mas aí a gente precisa estar junto aqui duas horas, tá? Duas horas, tá? Aí eu vou ter que falar direto duas horas. Vocês me aguentam. E aí depois a gente... Isso tem que ser um over tempo aí, sabe? Para a gente falar sobre isso, tá bom? Bem, eu acho que eu já cheguei no meu limite. Sônia, está com você agora. Sônia foi embora. Ok, Sônia. Alguém? Alguma pergunta? Deixa eu ver a minha... Alguma coisa escrita? Não, a Emeia está indo para o que tem que ir. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Só queria contar uma coisa. Adorei, adorei essa aula, adorei. Quem falou? A Uva quer falar. Eu só queria falar uma coisa. Saiu no Jerusalém Post, se dividir a população mundial em um quinto, um, a população total mundial em um quinto, e aí você tira menos de um por cento, a população total judaica, que é o total com 14 milhões lá. É. É. Uau, né? É. É isso aí. A leitura que eu fiz, Carol, foi 13, não foi? É 14, 40 e pouco. Não, a leitura do dia, porque eu estava com aquele dia, eu dei uma aula para as meninas, foi uma aula muito... você viu que hoje foi diferente, né? Foi bárbara, bárbara. É, obrigado, Anitinha. Agora, é que, às vezes a gente tem mais tempo, eu estou agora, eu estou tentando... A questão na vida, gente, por que a gente está aqui? A gente está aqui para os links. Quando a gente linka a coisa, como agora, na hora que eu dei o start, aí o teu marido pegou aí do lado e já falou, pô, cara, você não falou de bar. Aí ele traz bar, ele traz mendas, só aí a gente vai embora. A gente vai de grande. E isso é o legal. Ah, isso é legal. É. Agora, aí de repente, aí o Morderheim chega e fala, Olívio, pô, eu não concordo, que na física, porque Galileu, ele que fez o telescópio, a gente já sabe que não foi ele. Ele pegou de um outro cara. Então, são as histórias dentro das histórias, dentro da... São a história com várias histórias. Isso é muito louco. Fala, senhor. É muito legal. É, é legal, é legal, é legal. É, é bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta. O Morderheim não pode fazer pergunta. Você foi jogar tênis hoje ou não? Tá. Mas antes, realmente, a aula foi fantástica. Foi realmente muito bacana. E, como eu sempre falo, nós temos que ver, rever tudo, porque são muitas coisas. Mas eu vou me ater, e você me tirou a pergunta quando você associou a reforma protestante. Aí eu falei, puxa, essa pergunta eu ia fazer associando. Veja bem. Vou falar em dualidade, que a gente fala em física, mas vou falar dualidade aqui. Associando o romantismo com o barroco. Vê se... Aí você me corrija, se eu estou errado. O renascimento... Vamos embora. Vira. Então, você colocou no renascimento, posso dizer que o ser humano, o homem, era o centro, era uma linearidade. Embora se disse que não tinha razão, mas ele era colocado no local do universo, no centro. E você vê que, quando você fala no barroco, você verifica que tem uma relação muito no barroco em relação à divindade, à parte mais celeste e tal. Então, eu fico pensando que seriam essas... E você disse que sempre a arte, não é que pisa, mas há um movimento cíclico, meio político e tal. Logo depois do renascimento, que era o centro, o homem seria o centro, vem aí agora o barroco colocando as igrejas na pintura, a ideia mais do divino. Estaria certa essa minha colocação nessa dualidade dos dois eventos? Olha só, olha só. Peter, para de passar o dedo aí no celular. Para de passar o dedo aí. Não fui eu, foi quem manda. Então, para quem manda de passar o dedo aí, que está fazendo o maior barulho aqui para nós. Ah, e só para todos... Ah, uma maravilhosa. Eu passo a palavra para você. Não, Borderaio, meu querido. Sim, pode falar de dualismo, mas agora briga comigo. No mínimo, no mínimo. Eu, eu, eu... Se vocês... A dualidade. É, não, a dualidade, não, a dualidade, não, a dualidade, ou a trindade, ou a pentalidade, sabe, sexualidade. Porque eu mordo a língua o tempo todo. Na hora que eu entro em Martinho Lutero, quer ver, o livro, quando está fazendo, vai depender de como eu levantei, como eu comi, se eu tive alguma discussão. Quando eu chego até aqui, na hora do falador, enquanto eu estou falante, né, aconteceu um monte de coisa no meu back que me fez estar assim hoje, né. Então, quando a gente está estudando, a gente desconta isso, né, e a gente tem esse monte de divisões, esse monte de caixinhas cerebrais que a gente tem, que não permitem com que a gente tenha foco. A gente fala o tempo todo, tenha foco, tenha foco, tenha foco. A gente não tem foco. Acreditem em mim. Não é possível. E quem está falando não é o Olívio, hein. E lembre de uma coisa. Tudo que eu falo aqui para vocês não me pertence. São estudos em cima de estudo e em cima de estudo. Portanto, não é meu. Eu sou falante. Então, Mordecai, isso tudo aqui é muito amplo. Imagina, cara. Imagina. Ó, eu estou tentando pesquisar hoje, achar de onde o Pico de la Mirandola, tá? Aquele que trouxe a Kabbalah para o cristianismo. Ô, Pathy, você está aí, Pathy? Pathy. Cadê a Pathy? Não está, né? Pathy não está. Então, por que eu estou chamando a Pathy? Presta atenção nisso, Pathy. Quando o Pico de la Mirandola bebeu da fonte, que pode ser de radais crespos, para, alguém está alisando aí, para de alisar o aparelho. O que acontece? Deixa eu concentrar e pegar. Pico de la Mirandola, tá? La Mirandola, tá? Ou Mirandola, tá bom, Boris? Mirandola. Aí depende do local que você está morando na Itália. Aonde esse cara bebeu do conhecimento de suposto, eu não tenho certeza ainda, de radais crescas, que eles são do mesmo período. Ele passou esse conhecimento judaico dos judeus para ele, cristão, e passou para Michelangelo Buonarotti pintar a Capela Sistina. Ele não era pintor, Anitta. Ele era escultor. Você sabe disso. Você é escultora. Então, o que acontece? Teve todo um momento, aí começa a explodir o quê? Pathy, os tarôs. Tem uma quantia... Quando foi criado o primeiro tarô? Em 1378. A história do tarô é magnífica. Galileu Galilei utilizou o tarô para desenvolvimento mnemônico. Então, se você quer pegar um tarô para estudar, pega do Eliseu Visconti, que é magnífico, mas para estudar profundamente, enquanto judia mesmo, tem um cara chamado Tavaglioni. É um italiano. Taroc de Tavaglioni. Esse, ele tem todo um dado cabalístico profundo. É lindo. É maravilhoso. Então, Bordecai, a gente vai ligando essas coisas, meu caro amigo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Que matemática era utilizada nesse período? É psicologia. Não tinha psicologia, então era filosofia. Qual filosofia? Então, o que eles estudavam nessa época? Mas aí, a Carolina... Carol, fala o que você vai perguntar para mim. Tempo e geografia. Sim, tudo depende disso. É. Ela não aguenta mais ouvir isso nas minhas aulas. Ela me aguenta há sete anos aí, toda semana. Ela não aguenta mais me ouvir, mas é o tempo todo que eu estou falando isso. Tudo depende do tempo e da geografia. E a importância... Seria, então, a importância... Só vou falar só isso. Manda, fala tudo. Claro, mas a importância, então, do barroco, o que sobressai é a ideia do movimento, né? O barroco é movimento. É movimento. Agora, movimento... Agora, se você chega para mim e fala, Olívio, mas por que o movimento? Porque a igreja podia quebrar. Agora, quer ver que legal? Ninguém me perguntou ainda. Mas eu posso falar uma coisa? Ainda não. Agora, segura só esse momento, meu queridão. Qual que era a questão política? Se prepare agora para eu ver essa palavra. Qual que era a questão política, fora a igreja, que nós temos que analisar cada papa que passou nessa época? Era absolutismo. O que que acontecia no regime absoluto? Nós temos quem aí? Henrique XIV, que cria a primeira exposição de arte em 1684. Isso na França. Aí que nós vamos ter todos os salões. Fala, Peter. Exatamente. Gostei das pinturas que você mostrou do movimento. Todas as glábulas. Foi muito boa mesmo a aula. Sim, você vê. Ela se move. O que a gente... O que é legal fazer também, Morderai? Peter, segura, segura. Não vai perder o que você vai falar, Peter. Então, o que é legal você um dia comparar? Peter, é isso que a gente vai tentar fazer um dia. Um dia a gente consegue. O Peter fala da música na época, no período todo, e eu falo da pintura. Mas bate pronto, bate pronto, que é muita coisa. E o Peter também é um cara ansioso como eu, não é, Peter? Ainda bem. É, então a gente é assim, a gente é assim, gente. Tenho paciência com pessoas como nós. Fala, Peter. Oi, o Peter vai trabalhar também. Então, especificamente o barroco, você tocou muito bem, foi a reação da igreja. A igreja que começou a fazer justamente igrejas muito mais imponentes, né? Com aquilo que a gente chama de arte barroca e também na música. Eles contrataram todos esses músicos, né? Para fazer as pessoas irem até lá nas missas e nas cerimônias. Porque se a gente olha para Martim Lutero, ele estava indo na direção contrária. Ele estava indo... É isso aí, isso. Ele estava querendo simples. O teste é completamente diferente. Então, daí que surge o Telemann, Monteverde, Barra, etc. Então, eu acho que o que o Olívio falou é super importante. Muito bom. Justamente a igreja estava sendo ameaçada. Então, ela usou isso como movimento para ser realçado dentro das cidades e para mostrar. Porque quando a Bíblia... Preste atenção no que o Peter está falando. Quando a Bíblia foi impressa por Gutenberg, as pessoas começaram a ver que o que o padre falava não era o que estava escrito na Bíblia. O Olívio pode falar isso muito melhor do que ninguém. Porque os padres interpretavam o que estava escrito lá. E pela primeira vez eles começaram a ler. Essa Bíblia que vocês viram aqui é exatamente o que o Peter está falando. Aquela Bíblia era uma Bíblia escrita em alemão. Agora, gente, não briguem comigo agora. Essa conversa, essa trindade que surgiu por The High, Peter, Olívio, o que acontece aqui? Se a gente começar a perguntar, nós estamos falando de Martinho Lutero que era brasileiro. Ele era brasileiro. Olha só. Ele era brasileiro. E aí nós estamos pegando um trabalho do Boucher, que ele é o norte-americano. Eu estou brincando, gente. Se a gente pegar cada um deles no país que está, no período que viveu, vai dar ideias de ideias, ideias de ideias. Então, por favor, acreditem. O que nós estamos fazendo aqui é menos do que a ponta de um iceberg. O conhecimento é infinito. Fala, Peter, que é isso. Fala. Não é isso, cara? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tudo está relacionado. E se você fala em Lutero, qual foi o primeiro povo que o Lutero queria pegar? Ele queria pegar os judeus. Ele só começou a perseguir os judeus quando eles não concordaram com ele. Mas o que ele mais queria era pegar esse povo, que era o mais esclarecido, e convencer ele das ideias dele. O que eu ainda sinto que eu falto um pouco aqui é entrar na nossa questão, gente. Eu acho que eu peco um pouco. Eu gostaria mais. Mas só que o nosso tempo é pequeno, é curto, e a gente está fazendo uma coisa... A palavra que eu posso usar aqui é que nós estamos fazendo uma coisa para sermos felizes. Então, não é ter uma aula tensa. Eu estou aqui porque eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. É isso que vale. A gente sabe, né, Peter? É o que você faz, meu caro. É o que você faz nas suas aulas de música, né? É, a gente é isso. Vai, Sônia, mais alguma coisa? Eu começo a ficar triste que tem tanta coisa legal, gente. Eu escrevi, porque eu estou elogiando. Inclusive, a Anitta falou que você está muito barroco hoje. O que eu escrevi foi que nós estamos aqui dando uma pincelada. Cada aula daqui poderia ter sido desmembrada em cinco, seis, dez aulas, na verdade. Isso mesmo. Mas uma aula, Sônia, que eu realmente gostaria é de fazer esses dois, esse timeline. Eu acho que isso é como agora... A Uva, cadê você? Você está aí? Cadê a Uva? Ela foi embora já. Então, vocês viram que a Uva é sabra, né? Então, na hora que ela começa a anotar para mim a questão do nosso iluminismo, e a gente começa... Gente, a história do racidismo é linda. Só que ela está no meio de um monte de movimentos. Nós, enquanto judeus, sabemos disso. E se não sabemos, olha que legal. A gente tem que saber. Porque, olha que coisa difícil que eu vou falar agora. Agora, realmente, não brinhe comigo. Existem centenas de judeus. Não é um judeu só. Nós somos vários tipos. E se a gente não entender... Não precisa se aprofundar. Se a gente não entender o que aconteceu nesse... Acreditem, em duas horas a gente consegue entender 5.781 anos. Consegue. Eu estou falando de 3.700 antes de Cristo. Quando nasceu o cara vermelho. O Adão. Ele se chama vermelho. Por que ele se chama vermelho? Por que ele explode em 3.751... Às vezes eu odeio a minha mente. Ele explode nesse período. Por que essa é a data? A gente precisa... Por que são 54 paraxotes, sabe? A gente precisa entender tudo isso para ser realmente um judeu. Não é que precisa estar recitando as barrotes o tempo todo. Mas tem que saber. A gente tem que saber. Agora, isso tudo junto com música, com arte, com vida, com as leis. Existe um livro só no Talmud Bavli, que trata de como lidar na forma com as... Um livro só sobre. Fala de como lidar com as pessoas na hora dos juros. É louco. Imagina o cálculo matemático que nós tivemos que crescer para isso. Bem, já estou viajando. É que eu bebi muito hoje. Está bom, gente? Está bom? Boa noite. Excelente. Acreditem. Eu tenho uma reunião daqui a três minutos. É uma reunião... Tchau, tchau, querido. Tchau. Eu te dou uma aula. Tchau, Alívio. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu não falo do judaísmo. Eu quero aprender contigo. Vamos marcar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma aula. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.